Olá, meus amigos e amigas, povo querido, agora você pode realizar o seu sonho de tocar violão. Pois quem gosta dos meus ensinamentos no YouTube, eu não posso simplificar mais do que o que estou fazendo no YouTube, porque estou ensinando música. Mas no curso, eu simplifiquei bem mais, porque lá estou simplificando a aprendizagem para você, o ensinamento para você. Então, é um curso com muitas batidas, com dedilhado, ensinando as cifras, ensinando a colocar a voz no tom e outras coisas. Então, o que você faz? Você só pega mais informações no Zap, entra no Zap e lá tem mais informações. Vou te explicar como você recebe, é muito fácil, no e-mail, no Facebook ou no Zap, ok? E o outro material de músicas cifradas são 30 músicas cifradas, mais vídeos ensinando as batidas, isso é cada pasta. Cada pasta, 30 músicas e vídeos ensinando batidas. Tem 28 pastas, você escolhe a sua, mais informação também no WhatsApp. Essa complementa o curso. O que você aprende no curso, executa nessas pastas. Muito importante, você agora só não aprende, não realiza os seus sonhos se não quiser. Simplifiquei tudo e fiz um curso 100% simples para todas as pessoas, ok? Você começa do zero e termina fazendo a sua seresta aí da forma que você quiser, cantando milhares e milhares de músicas lindas, ok? Então, valeu gente! Informações no Zap. Tchau! Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amei e fui amado Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amei e fui amado Não pensei que já nos conhecemos Não existe mais ninguém no mundo Vamos viver a vida inteira Nessa noite E tentar aproveitar cada segundo Eu não me falo nada do que peça Dê se depois Seja feliz pelo meio E veja o sonho Pois o mundo de mentira É melhor do que o verdadeiro E veja em mim só o desconhecido Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser O que você quiser Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amei e fui amado E a mão vão nos fazer de volta O amor existe e tudo é fantasia E que a tristeza está cansada E me sofrer E com a luz se transformou em alegria Pode ser que depois dessa noite Vem outra noite Mais outra Quem sabe Quem sabe a vida Até faça uma surpresa E seu amor Talvez nunca se acabe Eu não serei mais um desconhecido Quem sabe até seu amor Proibido E o que vai ser O tempo vai dizer Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Eu sou igual a tantos Amei e fui amado Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Não me pergunto Não me pergunto Não me pergunto nada Fique do meu lado Pra que saber meu nome? Pra que saber meu nome? Saber do meu passado Não me pergunto Não me pergunto Não me pergunto Fique do meu lado Fique do meu lado Olá pessoal, olá amigos e amigas, povo amado e querido, um abraço a todos vocês, muita alegria, muita saúde, muita paz, tá bom? Espero que Deus continue sendo o seu escudo, o seu lugar seguro e a força da sua salvação. Olha só, eu quero hoje deixar para vocês batidas e acordes da música Faz de Conta do José Augusto, tá? Uma música linda e eu vou deixar aqui para vocês. No Lá menor, no tom baixo, no tom médio, tá? Porque aqui permite os homens tocar e as mulheres também na oitava de cima, né? O homem faz aqui, ó. Né? A mulher faz lá, ó. E apenta agora isso também, né? Não sei se é, dependendo do tom da mulher, aqui tem duas oitavas para você fazer. Tem a oitava grave, tem a oitava, a primeira oitava e tem a outra, né? Então eu vou fazer aqui, ó. Essa corda é muito simples, porque ela pega só o Lá menor, Ré menor, o Mi maior e o Si menor. Só isso. Lá menor, Ré menor, Mi maior e o Si menor, tá? Ela é essa música aqui, ó. Pra que saber meu nome? Foi pro Ré menor. Saber do meu passado, Lá menor. Eu sou igual a tantos, Mi. Amei e fui amado. Voltou pro Lá menor. Ela começou no Lá menor, viu? Pra que saber meu nome? Aí só repete. Saber do meu passado, olha aí. Eu sou igual a tantos, Mi. Aí fica lá, olha. Amei e fui amado. Vamos fingir que já nos conhecemos. Não existe mais ninguém no mundo. Tá no Lá menor. Três e Tai. Enquanto foi pro Mi, ó. Não existe mais ninguém no Lá menor. Não existe mais ninguém no Lá menor. Não existe mais ninguém no Lá menor. Três e Tai. Vê se depois seja feliz. Inventado, Ré. Agora aqui vem no Si menor. Invente o sonho, pois o mundo de mentira é melhor do que o verdadeiro. Tá vendo? Aí ela pega o Dó também aqui, ó. Vê geniçol desconhecido. Quem sabe até o seu amor perdido Eu quero ser lá no Mi O que você quiser Repete aquele refrãozinho lá Pra testar dele o Dó, Ré menor O Mi e o Lá menor, tá? Então é lá pelo Vamos pros acordes de novo Porque eu esqueci do Dó aquela hora Então é Lá menor, Ré menor, Mi Si menor e Dó maior, tá? Que faz parte do topo harmônico do Lá menor Por isso que o Dó maior tá aqui, tá bom? Então são esses acordes que pegam Agora vamos pra batida É muito fácil, olha O indicador desce e sobe Aí desce o polegar Então, ó Já entendeu? Desce o indicador, sobe e desce o polegar Só isso Olha, desce o indicador, sobe e desce o polegar Depois, indicador, sobe e desce, sobe e desce o polegar Na segunda parte Primeira parte Indicador desce, sobe e desce o polegar Segunda parte Indicador Sobe e desce, sobe e desce o polegar Fica assim, ó Tá vendo? Primeira parte Segunda parte Então tá, fica assim, ó Tá vendo? Esse é o cálculo É aquele mesmo cálculo Que a música Eu não aprendi a dizer adeus Da música Eu não tenho que sair de casa, tá? É o mesmo cálculo A diferença é que aquelas músicas lá são maiores Tá vendo? É um acorde maior Não é menor E essa aqui é menor Essa é em Lá menor Aquela lá pode ser em Lá maior Não tenho que sair de casa Mas a batida é a mesma, tá? Agora se você, deixa eu ver onde é que tá a minha palheta Agora se você for fazer com palheta Olha só Tanto que é fácil, né? Bate em uma pra baixo Só isso Agora já sobe e desce Sobe e desce Só isso aqui, ó Bateu Sobe, desce Sobe e desce Fica assim, ó Eu vou detalhar mais pra vocês Com as pausazinhas Pra dar o detalhe do ritmo Olha Bate em uma Sobe Tá vendo, ó? Tá vendo, ó? Desce Sobe Desce Vamos fazer assim Fica melhor Desce Sobe Desce Agora sobe Desce Sobe E desce Tá bom? Desce Sobe E desce Sobe E desce Sobe E desce Então vamos lá Na primeira parte o que é? Desce Sobe E desce Essa é a primeira parte Agora a segunda é Sobe E desce Sobe E desce Vai ficar assim, ó Primeira parte Segunda Tá? Primeira parte Segunda Bom, isso é isso Muito fácil Muito fácil Com a palheta Também é muito fácil Tá? Bom pessoal Se deu pra você pegar Com facilidade A facilidade que eu digo É de uma maneira Que você entenda Que tá bem explicado Agora Se você não quiser Repetir o vídeo E achar que pega Da primeira vez Beleza Só te digo uma coisa Aqui no vídeo Eu estou ensinando Você do outro lado Aí está aprendendo Ou querendo aprender Eu te pergunto O que eu coloquei aqui É o suficiente Pra você aprender Porém Você só aprende Se você quiser Como? Se você se esforçar Se você assistir o vídeo Só uma vez E não pegar o conteúdo Significa que você Tem que assistir Mais uma vez Mais duas Mais cinco Mais seis Mais sete Se você quiser Pegar Agora se você Não quer Você vai assistir Esse vídeo Uma vez Vai pular E vai procurar outro Sabe o que vai acontecer? Você vai pular também E vai procurar outro E o que vai acontecer? Vai pular de novo Procurar outro E eu te digo Daqui um ano Você ainda não toca Porque você não está Querendo aprender E você está querendo Tocar Antes de aprender Na realidade Então quem quer aprender Repete o vídeo Pega esse conteúdo Agora eu vou pra outro Esse conteúdo aqui Eu já peguei Vou pegar de outro E assim quando você Fizer dez vezes Você toca dez músicas Agora se você Assistiu esse vídeo Uma vez Não pegou nada Achou difícil Foi procurar outro Vai achar difícil também E assim você vai ver Mil vídeos E não vai tocar Tá bom? Então se esforce Você que tem que querer Tá bom? Muito obrigado Um abraço Fique com Deus Que Deus ilumine A cada um de vocês Eu espero realmente Que você deixe seu like Que você compartilhe esse vídeo E que você faça O seu comentário Tá bom? Muito obrigado Tchau pessoal Tchau 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 Tchau